Eu sou o Márcio Junior, isso aqui é o Projeto Inocente, bora falar sobre esse filme. Aqui a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre o que o filme parece ser, sobre a técnica estética dele, da diretora, que eu gostei muito, e sobre a questão de pertencer a algo maior. Exatamente, bora juntos! O filme parte de ambiguidades com a maior delas coroando o restante que é. É essa a ambiguidade. Dessa ambiguidade vão surgir todas as demais do filme. Não tem como discutir. A luz verde que eles veem no poço, que brilha e atrai, evoca atração entre vida e morte. É o risco entre uma coisa e outra. Como se algo negativo pudesse dar sentido a uma vida. É esse simbolismo bastante presente no filme. A morte das crianças no poço, quando elas basicamente se jogam, dá a elas essa vida que vou chamar de vida imparável. O brilho verde do poço, que é replicado inclusive nos olhos delas, faz uma referencia a luz verde daquela lampada eletrificada que atrai os insetos e matam eles eletrocutados, evocando esse conceito de atração e morte ao mesmo tempo. E obviamente faz referencia ao contexto porque as crianças se tornaram insetos. Insetos que elas estão presentes no comum como se o problema já fizesse parte do ordinário e se tolera a coisa toda. Claro que o filme retrata isso como ironização. Uma espécie de crítica a esse tipo de discurso. Não é nada errado com você ter criança, obviamente que não. Há algo errado com os pais que tem esse tipo de discurso em cima das vidas que eles colocaram no mundo e que são responsáveis por essas vidas, correto? Eu acredito fortemente que esse tipo de ambiguidade nesse discurso que eles propuseram dentro do filme, especialmente envolvendo vida e morte, se correlaciona muito, eu diria, a ambiguidade entre adulto e criança que tem essa coisa de pais e filhos como se os filhos tivessem toda essa vida pela frente pra curtir, pra garantir, enquanto a vida dos pais, na verdade, está se exaurindo aos poucos com uma contraposição figurada entre um que consome e o outro que fornece a vida em si. Tanto é que a que sobrevive a tudo é a que não queria ter filhos, que já havia decidido sobre isso, que não tem interesse nisso porque ela quer manter a liberdade de fazer o que ela quer na hora que ela quiser. O Ben estava meio confuso sobre querer ou não querer crianças e é por isso que todo terror que vai envolvendo ele aos poucos é um terror que vai deixando ele essencialmente isolado e confuso, como se ele tivesse delirante, dividido entre querer e não querer, a irrealidade de basicamente ser atormentado pelas crianças e a realidade que parece real, mas não era. E isso é uma jogada que existe dentro do roteiro. O terror que envolve o Ben puxa muito pra essa divisão dele. Ele vê as crianças se jogando no poço, mas elas tão ali relativamente bem vivas. Numa hora ele tá falando com as crianças lá num canto sobre os besouros que elas tão matando, mas as crianças tão na verdade do outro lado. A realidade dele se divide como se a vontade dele se divide também, até que ele enfim aceita o terror, como que aceitasse ter filhos e passe então a aterrorizar os outros pra que eles aceitem também esse terror, que no caso é o que ele vai tentar fazer com a margaret. Quem salva a margaret desse terror, no fim, é o Tomaz, porque, dentre o Tomaz e a Ellie, ele é quem curte a coisa toda. Ele não surta exatamente com isso. A Ellie não, ela é super protetora, é quem lamenta mais a perda da liberdade de certo modo, ao mesmo tempo em que ela se preocupa demais com os próprios filhos, então ela vai ter essa morte mais definitiva. Ela é a personificação dessa ambiguidade que eu falei no começo. Enquanto o Tomaz, ele apenas vai levando a vida. Tipo, tá bom, vida que segue. Então ele se sacrifica pela margaret porque sacrificado na verdade ele já tava, ele já tem filhos e ela não. Mas daí entra a questão da florzinha amarela, que é um ponto que é meio delicado, porque não é exatamente bem explicado, mas pode ter alguns vieses dentro do filme, então eu só vou levantar possibilidades. Eu pensei em dois. Primeiro viés da flor é que ela é colhida, avarro, mas é essa vida morta que vai representando todo o contexto do filme. Por isso ela precisa estar presente quando a margaret for matar o trio no final, porque é justamente a conexão que ela encontra em comprometer esse meio vida, meio morte. Outro aspecto da flor é que ela faz parte da jornada. Eles escolhem a flor primeiramente quando eles estão indo rumo aquela ruína onde tudo começa. Como a intenção é trazer as ambiguidades e misturar isso na situação real, a flor então é usada pra marcar quem vai morrer, correto? Quando dá uma flor pra margaret, a margaret deixa cair no chão e ela não morre. Mas trazer o aspecto de morte então que a flor representa é um modo de garantir que aqueles que ela vai atropelar realmente vão morrer, porque eles vão estar com a flor perto deles. E início e fim vai se conectando, vida e morte vai se interligando, mesmo porque a princípio o sangue das crianças cai na flor pelo nariz e, em tese, as crianças não estão exatamente tão vivas assim. A Roxanne Benjamin, a diretora do filme, tem uma direção nossa, eu achei muito interessante. De verdade. Eu acho que se ela seguir esse caminho se aprimorando, obviamente, ela pode ter filmes ainda mais interessantes no futuro. Não que esse não seja. Eu achei a construção de suspense muito boa a princípio, mas depois eu senti que o filme perde um pouco desse suspense, se entregando pra um terror que não funcionou muito bem pra mim. Pra mim, tá? O que pra mim foi uma pena porque eu tava demais curtindo a direção dela até aquele momento. Mas então vamos falar um pouquinho sobre a técnica, a estética também, que inclusive acabou me remetendo um pouquinho a estética e a técnica do filme corrente do mal, It Follow, sabe? Eu acho que é porque é algo muito cotidiano e aí o mal vai se infiltrando nesse cotidiano, criando essa crise de realidade, paranoia, também porque tem um aspecto das músicas sintéticas na trilha sonora que vai dando esse tom bem predominante nos dois filmes, que inclusive, particularmente, eu curti demais nesse filme o uso das músicas e porque em ambos a técnica, a direção, tem uma decupagem muito interessante, muito aventureira, mas não se apoia só nisso e permite que a câmera basicamente experimente bastante nos movimentos, indagando muito, cobrindo bastante a cena, não só com uma estaticidade e decupagem, com cortes, mas com movimento. muito mesmo. A diretora, inclusive, demonstra que a perspectiva que a gente vai ver é uma perspectiva manipulada, beirando o irrealismo, uma perspectiva, diria, distorcida, né? Ao trazer isso lá na angulação, né? O Dutch Angle ali fora do eixo da câmera, entortando ou desentortando esse eixo, como se a gente tivesse dentro dessa perspectiva alterada, a gente tá sendo inserido nisso. Pra propor, inclusive, parte disso, é bastante necessário que ela consiga, assim, dominar muito bem o Hackward, o Hackward dominando bastante o espaço ali que ela tem em mãos e situando muito bem o espectador nisso, pra demonstrar como a realidade tá meio dividida, né? É um irrealismo com realismo. O Hackward é um dos responsáveis por manter a continuidade lógica espacial, especialmente, através do olhar de algum personagem ou de algum objeto e a direção disso é muito interessante. Então, quando o Ben retorna de um lado, mas as crianças estão de outro, se propõe essa quebra do Hackward, propondo uma ruptura, né? Ela é disruptiva. Existe um senso estético também muito interessante nos enquadramentos, o uso das sombras, a ruína emoldurando os personagens, eu achei genial, essa contemplação do lugar, que isso tudo vai evocando muito do suspense que ela, diretora, conseguiu construir muito bem. Ela usa muitos planos detalhes, close-ups bem fechados pra propor essa limitação de perspectiva e construir esse suspense de um modo mais visceral. É um suspense muito visceral, né? Dá pra ver ali que contra Roxanne ela evoca elementos clássicos do terror, explorando muito bem isso, tipo sombras, sangue, o gore, o modo de capturar os ataques, mas trazendo uma perspectiva nova, unindo a técnica clássica com a experimentabilidade dela, que dá pra perceber que ela tem. Não é um filme iconoclasta, né? Que tem essa proposta de negar os elementos clássicos do terror, não é. Ao contrário, evoca isso com muita tranquilidade, a floresta, esse acampamento, os prédios em ruínas, as crianças, e usa isso de um jeito a propor essa nova discussão que vem surgindo sobre família e sobre o que se põe no mundo e o que o mundo aparentemente impõe a gente. É interessante porque, de diferentes jeitos, a questão da família tem sido essa fonte de terror recentemente. Noites Brutais, Meghan fala um pouquinho disso também, tem questionado muito do terror de ser mãe, de ser pai, de colocar algo no mundo que seja meio monstruoso e praticamente definitivo. Claro que isso não vem de hoje, mas tem com muita força predominante hoje. O filme parte de uma situação particular pra propor essa discussão mais ampla, né? Como a gente já falou aqui. É como se rolasse um pertencimento a um panorama maior. A Margaret, quando ela tá fumando, ela diz, né? Que naquele momento ela se sente conectada. Eu acho que é esse o termo. Ao fogo, a natureza, como se ela fizesse parte do todo, algo maior do que ela. Essa narrativa é trazida de novo quando o Ben é transformado pelo poço e ele diz que eles realmente deveriam fazer parte de algo maior. Que nesse caso ele tá se referindo ao senso de família. Construir uma família seria essa questão de construir algo maior do que a pessoa realmente é, pertencer a esse núcleo que pertence à sociedade, que vai se encaixando na sociedade, que é essa coisa maior que vai se escalonando. Que evoca esse terror de pertencer apenas se você construir uma família mesmo apesar dos pesares. Quando eles estão na ruína pela primeira vez e as crianças meio que somem lá na construção, obviamente, elas encontram ovos e pássaros adultos mortos, representando essa vida consumada, seja a vida nova, os ovos ou os pais dessas novas vidas que são os pássaros. Pertencer àquela ruína levaria invariavelmente a essa falência desse núcleo e vice-versa. Porque existe essa contraposição de discurso entre pertencer ao todo, como a Margaret se sentiu, e pertencer a um núcleo que pode se destruir, como é o caso do filme da família que eles estão propondo. Como é o caso de uma integração mais extremada, toda a experiência tá integrada. Por exemplo, quando eles evocam a questão das cartas que eles estão jogando. O que acontece se você tirar a carta da rainha raivosa? Corta a cabeça, evocando uma brincadeira de criança no plano mais real e mais carnal possível. Existe algo muito aterrorizante que filme de terror tem brincado bastante com isso, que é a autodeterminação das crianças surgindo cada vez com mais força e mais cedo. E isso é aterrorizante para os pais, porque os pais não podem controlar seus filhos totalmente, isso é um pavor para eles. Eu espero que isso fique claro que é uma ironia. Porque como eu disse, o filme não é uma propaganda anti-família. Ao contrário, não é anti-filhos ou anti-autodeterminação. Não! O filme é uma sátira a esses pais que põem os filhos no mundo e encaram isso como um encargo de um objeto que deve ser manipulado e controlado e que é muito custoso e muito chato possuir isso. Então não tenha filhos. Então a autodeterminação de crianças, quando você não gosta das crianças que você tem, é realmente algo muito assombroso. O filme exagera e ironiza que esse assombro pode ser elas quererem se jogar no poço ou então quererem matar geral ou simplesmente não querer ir dormir 8 horas da noite porque elas não estão com sono. Então tem esse senso de auto-preservação e preservação do núcleo familiar que é questionado. Porque tudo é perspectiva. Como eu bati muito na tecla ali na parte técnica, tudo é uma questão de perspectiva e a diretora tá falando isso pra gente. Pra uns, ter família, filhos e esposas é uma benção. Pra outros, não. O que não se pode é criar situações como a do filme. Cuida dos meus filhos aí, mas como você não sabe que é ter filhos, você não entende como é cuidar de crianças. Aí é fácil, né? Aí é tranquilo. E aí a gente finaliza então o nosso papo por aqui, beleza? Se você curte conteúdo de filmes, dá uma olhadinha na nossa playlist aqui do canal. Espero que vocês curtam lá. Tem bastante conteúdo realmente. Aproveita pra se inscrever por aqui e ativar o sininho, daí a gente se vê nos próximos vídeos. E até mais!